Uma luz azul me guia Com a firmeza e o brilho do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Angra dos Reis e Ipanema, Irassema e Itamaracá Porto seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei! Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobrindo a dos sete mares navegar Eu quero uma luz azul me guia Com a firmeza e o brilho do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Angra dos Reis e Ipanema, Irassema e Itamaracá Porto seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei! Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobrindo a dos sete mares navegar Pois bem, cheguei! Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobrindo a dos sete mares navegar Eu quero Valeu, grupo! Valeu, grupo! Swing! Swing! Uma lua me ilumina Com a certeza e o brilho do farol Transando as cores dessa vida Vou colorindo a alegria de chegar Boa viagem, Ubatuba E o mar e o leme Guarujá Praia vermelha e a vela Braços abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei! Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobrindo a dos sete mares navegar Pois bem, cheguei! Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobrindo a dos sete mares navegar Eu quero Você me leva Eu vou 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 Swing, swing Groove do bom